Eu senti que tinha uma missão, que era um bocadinho, ou seja, eu achei que o universo me tinha preparado para aquele momento, ou seja, eu tinha estado na Old School da restauração, ou seja, para mim era muito importante o prazer de comer, mas de repente eu percebia que existe uma funcionalidade e ao mesmo tempo não é aquela coisa de ah isto faz-te bem, tapa o nariz e bebe, ou seja, eu queria que tu tivesse prazer, porque para mim antigamente o prazer era o folhado de perdiz e não é que é um bom copo de vinho que eu continuo a ser apologista, não é nada disso, mas de repente perceber que tu podes transformar se calhar os legumes que estavam arrumados e que estavam ali a torná-los apetecíveis, usar as cores, ou seja, usar esse conhecimento todo e essa provocação da África e de ter vivido nas Caraíbas e de Ayurvédica, tirar as pessoas da sua situação habitual e provocá-las para... pronto, e foi assim que as coisas foram surgindo e adoro o que faço, muito. A Médis e a Compal apoiam as mulheres UAU!